Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essas belíssimas Doritainopsis. Essa planta é um tipo de Phalaenopsis e olha a peculiaridade dessa planta. Seis hastes florais ao mesmo tempo. Vocês já tinham visto isso? Eu nunca tinha visto. Eu tenho no meu orquidário 2.333 Phalaenopsis. Mas eu nunca tinha tido uma Phalaenopsis que tivesse mais do que duas hastes florais por temporada, por floração. É, mas hoje eu me deparei com várias Phalaenopsis, assim olha, com seis hastes florais. E essa aqui, pode contar comigo. Olha, tem uma, duas, três saindo aqui, quatro, cinco. Cinco hastes florais. Tem aqui não só uma, mas duas. Duas Doritainopsis, que é um tipo de Phalaenopsis, com cinco hastes florais cada uma. Você já imaginou como que vai ser a exuberância da floração dessas plantas? São plantas bem nutridas, com a folhagem exuberante, muitas raízes, plantas muito saudáveis. E a maravilha são esse monte de hastes que estão saindo aqui. Eu, particularmente, nunca vi isso. Então, eu encontrei essas plantas hoje, sabe aonde? No orquidário Fogaça. E eles não tinham só essas, eles têm um lote inteiro dessas plantas. Então, se vocês se interessaram por essas plantas, dá um toque lá para a Jaque, no WhatsApp dela, ou no Instagram da loja. Fala que foi o Gustavo que comentou sobre essas Doritainopsis. Porque são Phalaenopsis maravilhosas. Olha, eu estou extremamente ansioso para ver o resultado dessas florações. Como que vai ficar o cacho dessas plantas? Como que vai ficar a quantidade de flores? Se cada uma dessas hastes derem 10 flores, como é o básico de Phalaenopsis, eu terei aqui 50 flores em uma planta só. E isso aqui é o resultado de um adubo novo que eles estão tendo lá, que eles estão fazendo lá. Que é um tipo de bocache, que é do próprio orquidário. Não está à venda ainda, mas daqui a um mês vai sair para a venda. Vocês vão poder ligar lá e reservar o de vocês. Porque eu mesmo vou começar a usar, eu não uso o adubo orgânico, mas eu vou começar a usar. Porque se as minhas Phalaenopsis começarem a dar esse tanto de haste floral, a gente não quer mais nada, né? A gente quer que elas produzem flores. Então são plantas maravilhosas. Eu adorei ter encontrado essas plantas. Essas plantas não são caras. Eu acho que cada planta dessa aqui é 70 reais. E elas vão chegar na sua casa sim. Com todas essas hastes florais plantadas nesse vaso, no substrato aqui. Se vocês fazem o cultivo de vocês num orquidário coberto, nem precisa trocar o substrato. Na verdade, isso aqui está só com casca de pinos. Eu não preciso trocar, porque é um substrato bem drenado. Essa aqui está até plantada já na lateral, preservando a roseta foliar. Então, são plantas maravilhosas. Eu não tenho o que dizer. Aqui o resultado que eu falo para vocês do enxofre, que é sempre usado em orquidárias profissionais. E eu já sempre falo para vocês, usem o enxofre na casa de vocês, para que as plantas de vocês não tenham problemas. E olha, essa aqui está com bastante enxofre nas folhas. Dá uma manchadinha, mas protege contra fungos, ácaros e todo tipo de praga aí no seu cultivo. Então, tem que ficar sempre de olho na adubação com o enxofre nas plantas de vocês. Principalmente depois de uma noite chuvosa, depois de uma semana de chuva, você vai lá e faz uma aplicação do enxofre bem diluído. 33 gramas para 10 litros de água. E você vem e você borrifa aqui nas suas plantas em horários que não tem a incidência dos raios solares. Então, estou aqui muito feliz com as minhas novas Toritainopsis, um tipo de Phalaenopsis exótico, muito bonito. Essas flores aqui vão sair ou rosa clara ou amarelo, mas para mim não tem nenhuma importância. A cor que vinha vai ser muito bonita para mim, porque o que vale para mim é o vegetal. O que vale para mim são essas quantidades de raízes que tem aqui e, de presente, essas hastes florais. Então, essas plantas estão disponíveis lá no Orquidário Fogaça. Aqui está o telefone da Jaqueline. Entra lá em contato. Aqui está o telefone e o Instagram. Entra em contato com elas. Falem das Doritainopsis com várias artes florais, que elas vão estar lá para responder vocês, para anotar o pedido de vocês e enviarem para vocês o mais rápido possível. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi sobre essas Phalaenopsis com várias artes florais. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, compartilhem. Divulguem o canal com as pessoas que vocês conhecem, para que a gente possa crescer e para que a gente possa estar junto por mais tempo. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, pessoal.